Isso aí, família palmeirense. Como é que vocês estão, pessoal? Eu estou ótimo. Pessoal, então a gente tem aí o Palmeiras ganhando mais uma. Jogo sofrido. Olha, vou falar para vocês. O negócio está louco. E também o Palmeiras realizando negociação na surdina. Agora virou moda na CEP. Estamos negociando na surdina. Isso aí. O cara está na rede muito mais que 90 minutos. Roda a vinheta. Advante, torcedor palmeirense. E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo. É a família palmeirense. Eu sou o Rodrigo Carta, do Carta na Rede. E é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, torcedor. É o seguinte, caiu de paraquedas. Se inscreve, deixa o like e clica no sininho. Família palmeirense. Então é o seguinte. A gente teve o Palmeiras enfrentando o Vasco, o gigante da colina. Vasco da Gama. Um jogo que o Palmeiras... Cara, gente do céu. Jesus mamãe. Jesus mamãe. Que jogo horrível. Que jogo horrível, gente. Então é o seguinte. O Palmeiras enfrentou o Vasco num péssimo, péssimo jogo. Onde a gente conseguiu ganhar de 1x0 com o gol do Luiz Adriano. Tivemos alguns momentos aí perigosos no jogo. Além de um contra-ataque ou outro, porque praticamente o Everton assistiu o jogo. Mas principalmente por a gente ter uma nova lesão do Felipe Melo. Um novo problema do Felipe Melo. Não um novo problema dele. Um novo problema do Palmeiras, né gente? O Felipe Melo parece que torceu o pé. Um negócio muito feio. Saiu até carregado no final do jogo. E o Palmeiras... Cara, o Palmeiras sofreu aí pra ganhar desses caras, hein? Sofreu pra ganhar. No pré-jogo, gente, de manhã, quando eu trouxe do Vila Sante, eu falei um pouco do jogo. E eu trouxe pra vocês falando, ó gente, esse jogo aí é um jogo que o Palmeiras é favorito. Mas não necessariamente o Palmeiras pode ganhar. Porque o Palmeiras tá enfrentando um time aí que é um clássico regional, sempre. Um Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flú. É um jogo que tudo pode acontecer. São dois times grandes. Só que... Só que, gente, o Palmeiras é favorito. E nesse jogo o Palmeiras era favorito. Tinha tudo pra poder ganhar essa partida. E ganhou. É o principal de tudo. O Palmeiras está se aproximando aí da galera em cima. O Palmeiras já tá em sétimo, sexto, beirando essa pontuação. Onde tá enfrentando os adversários e tá ganhando. É isso que a gente quer. Eu falo, gente, o Palmeiras, ele não é obrigado a ganhar todo o campeonato. O Palmeiras é obrigado a disputar nas cabeças. O Palmeiras está lutando pra isso, pra estar disputando nas cabeças esses campeonatos. É isso. É isso mesmo que é o negócio do Palmeiras, gente. O Palmeiras precisa lutar aí pra estar sempre disputando. Então, quer dizer, o Palmeiras teve uma boa vitória. Porque vitória é vitória, gente. Ganhou, são sete pontos. Mas a gente vê alguns defeitinhos, né? Senhor Rony. Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. E é só isso que ele faz. O Verón. Cara, o Verón, pelo amor de Deus, também. Eu achei muito abaixo. O William Bigode. Como mudou o William Bigode. Que dó que dá. Porque era um jogador que o Palmeiras precisava muito no momento de hoje. Que poderia decidir. Que podia resolver o problema. Poderia marcar gols. E ele não faz isso. E isso acaba pesando. Pessoal, isso acaba pesando. Tá. A gente tem uma lesão aí do Felipe Melo. Que a gente não sabe por quanto tempo será. A gente tem o Wesley lesionado. Isso daí não é culpa da galera que cuida lá. A fisiologia. Sabe. O pessoal que cuida do Palmeiras. Mas sim que o Palmeiras precisa contratar. A gente tá vendo. Legal. O Felipe Melo se lesionou. Quem vai entrar? O PK? Tá, é o PK. A gente tá sem o Gomes. Porque ele foi convocado. Quarta-feira. Quarta-feira agora, gente. Gente, é quarta-feira agora. A CEP aqui, ó. Esses caras, eles vão jogar na Copa do Brasil. A gente tá sem Gomes. E o Felipe Melo provavelmente seria o zagueiro. A gente vai ter que usar o Kusevich lá. O zagueiro malucão que chegou. Que a gente nem sabe se é bom. O Abelão vira-vira. O vira-vira nem testou o cara ainda, gente. A gente vai ter que usar esse cara. Vai ser na loucura. Eu não sei se ele vai inventar alguma coisa. Certamente. Se for pra ele inventar alguma coisa, ele vai conversar com o Andrei pra ver, ó, o que que você faria nisso aqui? Quais são as opções? Você que tava antes. Você tava junto com o Luxemburgo. Quais são as opções que a gente tem? Ele vai virar e vai falar, ah, é isso, isso. Aí, beleza, né? Então, eu quero saber, realmente, o comentário de vocês. Vocês acham que o Felipe Melo foi uma baixa muito grande? Na minha opinião, foi muito grande essa baixa, tá? E qual seria o zagueiro hoje que o Palmeiras poderia utilizar? A gente tem o Vitor Hugo vendido. A gente tem o Luan Gomes. E era o Felipe Melo improvisado, que eu falo desde janeiro. Felipe Melo improvisado. Olha, ele não é zagueiro do Palmeiras. Ele é improvisado mesmo. Comente aqui embaixo. Família Palmeiras. A gente tem também o Verdão encaminhando a contratação de um lateral esquerdo. Olha que legal, gente. Então, é o seguinte. O Palmeiras encaminhou a contratação do lateral esquerdo Christian Borba. Christian Borba. É? Você acha que o Verdão tá dormindo? Que o Palmeiras tá dormindo? Não, quem tá dormindo sou eu e você. Os caras não estão. E a gente tá vendo que o Anderson Barros tá trabalhando, hein? Depois vamos ver como vai ser. No final do ano a gente põe na balança isso daí. Sem espaço no clube português, o colombiano tem negociação avançada para defender o Verdão. O Palmeiras corre para fechar nas próximas horas a contratação do lateral esquerdo colombiano, Miguel Borra. Miguel Borra. Porra. Mais um Borrinha aqui pingando na CEP. Coisa linda do meu Deus, né? Tamo junto. Do Sporting. O site Goal apurou. A negociação de empréstimo está muito bem encaminhada. Então, é o seguinte. Borja. Que medo, hein? Borja de 27 anos perdeu espaço no seu time português. Ainda na reta final da temporada passada. Quando o novo treinador Rubem Amorim passou a apostar no jovem Nuno Mendes. O cara de 27 anos perdeu vaga para o jogador de 18 anos. Tá. A gente vai dissertar sobre isso. Calma. Muita calma, meu jovem. De 18 anos. Visto internamente como uma das principais revelações do clube nos últimos anos. É, pessoal. Formado no Cortubuá. Cortuluá. Com curta passagem pelo Santa Fé. Ambos do país natal. Que é tudo lá da Colômbia, né? Lateral esquerdo. Também já representou a seleção, tendo feito cinco jogos oficiais. Foi contratado pelo Toluca, do México, pelos portugueses. Aí, né? Acabou indo para os portugueses. Em 2018, a troco de aproximadamente 3 milhões de euros. Legal, velho. Isso é muito importante. Então, é o seguinte, pessoal. O Palmeiras está realizando a contratação de um lateral esquerdo. Obviamente, um lateral esquerdo emprestado. Que o Palmeiras vai pagar só os salários. Mas é um cara que está encostado ali no esporte. É um cara que não está vindo bem. Mas é um cara para compor elenco. A gente tem o Esteves, que está machucado. E a gente tem o Vinha, que está sendo aí convocado para a seleção uruguaia. Tá. Então, diante disso, o Palmeiras resolveu aí apostar. Ter umas apostas. Ter aposta para conseguir contratar jogadores. Para conseguir ter elenco. O Palmeiras não está errado. O Palmeiras está certo. Só que a gente sabe que a gente está precisando de um lateral esquerdo. De um zagueiro. O Palmeiras ainda precisa de um zagueiro. Porque a gente viu. Quando o Gomes é convocado. E se acontecer alguma lesão com o Luan. Esquece, gente. O nosso ano está acabado. A gente viu o Felipe Melo saindo lesionado hoje. Isso que vai ser o pesado para o Palmeiras agora, gente. Isso é que o Palmeiras vai precisar lutar aí para conseguir trazer jogadores. Porque eu falei já para vocês. Um elenco com 25 jogadores não é um elenco. Isso não é. Um elenco você precisa ter 30. No mínimo. 30 jogadores disputando as competições. Não adianta o Palmeiras só vender, vender. E ter aí o nosso presidente. Com uma gestão meia boca. Mas pensando somente em grana. Pensando somente no bastão que ele vai passar para a Leila. Sabe por que ele está pensando nisso? Porque se ele se candidatar para o ano que vem. Para uma reeleição. Ou para alguma outra coisa. Ou colocar algum jogo. Acho que reeleição ele não pode. Mas colocando algum cara que falando que é da oposição dele. Ele vai falar. Eu estou deixando isso para o cara. Eu estou fazendo isso para o cara. Eu estou não sei o que. Sabe? É isso que ele quer demonstrar. Não adianta pensar só em dinheiro, amigo. O Galiote. 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 Não adianta pensar só em grana, brother. Você tem que ir lá. E você tem que trazer jogadores também com qualidades. Que o Palmeiras precisa. O Palmeiras está precisando de jogadores com qualidades. Não adianta só pensar em jogadores que vão compor elenco. Porque aí na hora que o Vinha. Vamos pôr o Vinha. Está convocado. E se precisar realmente do Vinha. Como vai fazer, amigo? Como vai fazer? Vai meter esse malandro aí para correr. E a gente nem sabe quem lá. Sei quer quem é. O cara ele está. Como que ele está com o time? Como que ele está entrosado com os caras? Pô, irmão. Para com isso. Para com isso. Entendeu? É para compor elenco? Tá. É para compor elenco. Mas você vai ficar compor elenco até quando, velho? Você precisa trazer o jogador aí que vista a camisa e que jogue. Principalmente. Fechou Família Palmeirense? É o seguinte. A verdade é essa. Então, caiu de paraquedas. Se inscreve. Amassa o like. E clica no sininho. Não se esqueça de comentar. O comentário de vocês também é muito importante, pessoal. Tem um sorteio de camisas aqui rolando. Chegando a 100k. Até 30 do 11. A gente vai chegar, né? Vai. Vai rolar esse sorteio. Mas se inscreve. Eu vou falar. Eu só vou sortear quem está inscrito nos dois canais. Se não tiver inscrito nos dois canais, não vai rolar sorteio. Quer dizer, vai rolar. Você não vai ganhar. Porque eu vou procurar no canal do Sérgio. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo Carta. Ah, o cartinha não está inscrito. Foi sorteado. Que beleza. Show de bola. Não vai ganhar. Fechou, família Palmeirense? Então, se inscreve nos dois para você ganhar camisa original do Palmeiras. Aí a gente escolhe qual. A gente conversa com você. Qual camisa você tem preferência. A gente vai colocar para você em qualquer tamanho. Fechou, família? Vamos nessa. Um grande abraço. Se inscreve, deixa o like to do isso. Fa-lo.